Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo aparecer Na sua rua E isso lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada ou coisa assim Imediatamente você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio do seu quarto Antes de dormir você procura o meu retrato Mas da moldura não sou eu quem lhe sorri Mas você vê o meu sorriso Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não vá dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor neste momento Desesperada você tenta até o fim E até nesse momento você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão sumir na longa estrada Do tempo que transforma todo amor em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso, de vez em quando você vai Vai lembrar de mim Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar me esquecer Não adianta nem tentar me esquecer Não adianta nem tentar me esquecer Não adianta nem pensar